No início da correspondência, quem realizava o pagamento pelo recebimento da correspondência era o destinatário e não o remetente. E o porte era cobrado em função da distância e do peso da correspondência transportada. No início, esse sistema foi bastante eficiente, contudo, ao longo do tempo, as pessoas desenvolveram entre elas algumas codificações, porque como o sistema era muito caro e as pessoas não tinham, evidentemente, muito recurso, a ideia era economizar. Então se definiu códigos que permitiam as pessoas receberem ou não as correspondências quando elas chegassem em casa e que sinalizavam se tudo estava bem ou não. Então o que começou a ocorrer é que o correio fazia todo o transporte da correspondência e ao chegar no destinatário, o destinatário manuseava a carta, via os sinais codificados e aceitava ou não a correspondência. Quando não aceitava, o serviço havia sido prestado e não havia sido remunerado por isso. Em 1837, se inicia uma reforma postal na Inglaterra, comandada pelo Sir Roland Hill, e se define que a correspondência passará a ser paga na origem pelo remetente e, como comprovação desse serviço, surge o selo como o identificador de que o serviço paga. Para que esse serviço não fosse novamente reutilizado, o carinho, apostado sobre o selo e sobre a carta, inutilizava o selo, não permitindo a reutilização dele em novos serviços. No Brasil, a história do selo começa em 1º de agosto de 1843, 1º de agosto, dia do selo, com os famosos olhos de boi, nos valores de 30, 60, 90, onde a combinação desses valores correspondiam a todos os portes terrestres e marítimos existentes na época. Inicialmente, se imaginou colocar a esfinge do imperador D. Pedro II nos selos, contudo, a corte foi contra, uma vez que, ao apostar um carimbo, isso poderia sujar a imagem do imperador e isso não seria agradável. Então, se adota os selos com aquele trabalho de serigrafia bastante bonito, que são os olhos de boi.